Se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações Vamos lá para o nosso tutorial, separei aqui os elementos, aqui basicamente já peguei um splash de líquido da coca-cola e aqui a latinha em png, aqui vou fazer o seguinte, vou arrastar aqui com o botão direito e vou duplicar feito isso, vocês vão arrastar, o preenchimento Tchau 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 Tchau